E salve salve galera, Breezy aqui na área trazendo mais um vídeo do iFootball 2023 Mobile para você E nesse vídeo galera eu vou trazer aqui um vídeo muito que vocês gostaram da última vez Como montar o time em determinada formação E nessa formação vai ser a formação que está dando o que falar nessa semana Que é a nova 4-3-1-2 com 3 meia atacantes, é isso mesmo Primeiramente eu vou trazer aqui para vocês como está colocando essa formação Você vai aqui na América do Sul, Liga Colombiana E vai no time do Manizales B, beleza? Colocou aqui, pronto Agora você vai voltar lá no seu time, vai alterar a formação e colocar padrão, beleza? Beleza? Vamos lá aqui Beleza galera, foi aqui, não tem segredo Vai aqui no técnico, altera a formação, colocou padrão, já foi, beleza? Então vamos lá para a nossa montagem de elenco, beleza galera? Começa aqui, vamos ordenar por posição Ordenou por posição, goleiro Goleiro galera, eu recomendo sempre, primeiramente Coloca o goleiro da sua confiança Mas de preferência, se você ainda não tiver se firmado em algum goleiro Eu recomendo para você Neuer, Ter Stegen, Courtois Mas de preferência goleiro ofensivo, beleza galera? Partindo aqui para a nossa zaga Também a mesma coisa Zagueiros da sua confiança Porém, sobretudo, eu indico para você Não está colocando dois zagueiros destruidores, beleza? Se não, vai tomar a bola nas costas o tempo todo Aqui o Rudiger é destruidor E o Badia Chile é defensor criativo, beleza? Casou perfeitamente, é isso aí Um defensor criativo ou um atacante surpresa também Pode ser E é isso, beleza? Como é uma formação muito ofensiva com 3x6 atacante Coloca laterais esquerdos e direitos Que defendam muito bem No nosso caso aqui O Alabar, defensor criativo Joga de zagueiro, joga de lateral também Com muita maestria Tem uma ficha defensiva Ótima Então o Alabar é muito recomendável Para essa formação, beleza? Partindo aqui para a nossa lateral direita Partindo do mesmo princípio, galera Um lateral que defenda primeiramente muito bem E nesse caso aqui eu vou indicar Recomendar o Koundé Que é um ótimo lateral direito Vou dar só uma passadinha aqui na ficha dele Além de defender Ele tem um passe rasteiro e alto muito bom A ficha dele defensiva para um lateral está ótima Como eu ia dizendo, galera Ele tem uma ficha defensiva muito boa O Koundé E ainda assim tem um passe maravilhoso, beleza? Então, se você não tem um Koundé Você pode estar colocando aqui o Bissaka O Pavar, que são boas pedidas Ah, em relação ao Alabar Se você não tiver o Alabar Você pode colocar o Mendy Que é muito bom O Lucas Hernandes, beleza? Partindo para a nossa volança, galera Tem que ser um volante protetor Tenho duas indicações aqui para a nossa volança Ou Calvin Phillips Quem não tiver ele aí Tonale também é muito bom Casimiro É a dica e a indicação número 1 Primeiro volante Monstro defensivamente Como eu já falei, primeiro volante Uma ficha defensiva absurda Tem as melhores habilidades do jogo para um marcador Que é Marcação individual Interceptação Bloqueador Superioridade aérea Carrinho Afastamento acrobático E espírito guerreiro Casimiro É a melhor opção disparada Se você não tem esse Casimiro do contrato selecionado Pode ser o Casimiro normal De boa Beleza? Agora partindo aqui Para o O ponto de destaque, né? Que fez todo mundo ficar louco aqui Por essa formação Que é Os meia atacantes Eu indicaria aqui em primeiro lugar Um cara aqui que eu gosto muito É um lateral móvel, mas Eu gosto dele muito Que é um menino Lang Também tem Deixa eu ver aqui as opções que eu tenho Calma, calma aí Tem aqui o De La Cruz também Muito bom Meia versátil Joga de meia atacante também Tranquilamente Joga muito bem Aqui no meu banco de reserva Tem o De Quetelari Que é o jogador de infiltração Indicado para essa formação Vou até colocar ele aqui no time titular Para ser O nosso exemplo, né? De melhor opção Também tem um outro cara aqui Que eu estou usando Estou gostando muito E ele está a avaliação Essa semana Vai jogar demais O menino Easy Muito monstro Aqui galera É isso aí, ó Dois meia atacantes De infiltração Porque não adianta nada Você colocar uma formação Dessa como padrão E não explorar Não desfrutar o melhor Que ela tem Para oferecer Beleza? E ali como nosso Meia atacante Principal O cara ali Tipo De referência Que vai comandar Eu já não indicaria Botar o de infiltração Coloca aqui O clássico número 10 Um armador criativo Para estar dando Esse equilíbrio O Foden Ele é um ala produtivo Porém A movimentação dele É muito similar De um armador criativo Que é aquele cara Que pega a bola de trás Vai conduzindo com ela no pé Organiza o time Aquele maestro Então eu indicaria O Foden Aqui se você tiver O Ronaldinho Gaúcho Tanto o Legend Como o Épico Também o Ronaldinho Gaúcho Seria um ótimo O Messi Pode estar aqui Rendendo muito o Neymar São várias opções Que você pode estar colocando Aqui Você pode ficar livre Para explorar O jogador Da sua preferência E no ataque Tem que ser Ele Que é para mim O melhor atacante do jogo Que ele é Mbappé Ao lado dele A gente poderia estar colocando Várias opções Darvin Nunes O próprio Vlaovic Tem um Kudos aqui Que eu fiz vídeo Essa semana Muito bom jogador Mas Para ficar ao lado dele Tem que ser o monstro Tem que ser o monstro Aqui Sonaldo Beleza galera Essa aqui é o time titular inicial Que eu começaria E que eu indico para vocês Como montar da forma correta Essa aqui para mim É a forma mais correta De estar montando Essa formação Beleza E no banco de reserva Deixa Aqui dois Super substitutos Ou um Se você preferir Eu indicaria O Haaland O Sam Maximim Está letra C Mas o Haaland Sempre letra A Que cara absurdo Super sub Letra A Não tem pedida melhor E agora galera No banco de reserva Que você tem que Equilibrar essa formação Beleza Colocando aqui Um orquestrador Um meia versátil Vou colocar esse carinha aqui Hoiders Eu estou gostando muito dele E Defensores Não pode ficar sem Defensores aqui no banco Para estar ajudando você Caso Seus defensores Venham com a seta ruim Você está ali Bem servido Beleza E aqui eu coloquei também Vou colocar na verdade Um outro volante Primeiro volante Reserva Para estar ajudando ali Caso E o Causa do Calvin Phillips É que ele joga de volante E de MLG Como vocês podem ver aqui Na ficha dele Volante e MLG Sem perder o overall Então Tranquilamente Estou ganhando ali Por um placar apertado 3x2 Finalzinho do jogo Tiro o Easy Tiro o Dequetelare Coloco o Calvin Phillips Coloco o Paul Scoles Que vai dar aquela consistência E a formação Não vai ficar tão ofensiva assim E deixar brechas atrás Beleza Então é isso aqui galera Esse é o vídeo que eu trouxe Para vocês De como montar corretamente O time na 4-1-3-2 Que na verdade Seria uma 4-3-1-2 Mas enfim É uma 4-1-3-2 Bem ofensiva Com 3 meia atacantes Beleza Espero que vocês tenham gostado Tenham ajudado Qualquer dúvida Deixem nos comentários Tamo junto galera Valeu Até o próximo vídeo E fui